A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Estações de ônibus e metrô ficaram vazias desde o início do dia. Nos aeroportos, a maioria dos voos foram cancelados, incluindo os que chegam e partem do Brasil. Nas ruas, lojas e bancos fechados. Não houve coleta de lixo e as escolas não funcionaram. O pouco movimento nas cidades foi quebrado pelos protestos organizados pelas centrais sindicais. Para este manifestante, os argentinos têm muitas razões para aderir à greve. Há mais de 5 milhões de desempregados, 1 milhão de pessoas abaixo da linha da pobreza, salários pulverizados e pensões miseráveis, disse. A Argentina enfrenta uma crise econômica. A inflação no ano passado passou de 50%. Este ano, a previsão é que chegue a mais de 40% e os salários não acompanharam a alta. 2018 terminou com desemprego acima de 9% e recessão, o que levou Macri a pegar 56 bilhões de reais emprestados com o Fundo Monetário Internacional, acordo rejeitado pelos sindicatos. Esta é a nona denúncia do Ministério Público de Goiás contra João Teixeira. Neste caso, o médium foi denunciado mais uma vez por crimes sexuais. Se a justiça acatar, ele vai responder por estupro de vulnerável de seis mulheres. De acordo com os promotores, todas elas maiores de idade, sendo uma das vítimas deficiente visual. Os casos desta denúncia aconteceram entre os anos de 2009 e 2015. Para os promotores, João Teixeira não escolhia as vítimas de forma aleatória. Segundo eles, todas as mulheres estavam em estado de vulnerabilidade. Aos 30 anos, Paula planeja o futuro. Ela optou por contratar um plano de previdência privada. Todos os meses, reserva uma quantia do salário para desfrutar lá na frente. Com as notícias de mudanças no sistema previdenciário do governo, ela não se sente segura para contar só com o INSS. O cenário é muito incerto, então eu queria ter um respaldo mesmo de uma segunda renda quando chegar o momento de me aposentar. Já a Gabriela tem uma lista de investimentos. Ações, fundos de previdência, poupança e tesouro direto. Além da carreira no direito, garante uma renda extra vendendo cosméticos. Tudo isso para garantir a aposentadoria tranquila. Ela começou a fazer esse planejamento financeiro aos 26 anos. Da mesma forma que a previdência hoje é insuficiente para quem tem uma renda baixa e contribui de acordo com essa renda, ela mais ainda é insuficiente para quem tem uma renda alta.